Como foi que você conseguiu fazer o cadastro na Uber? Meu Deus, não é nada Como foi que você conseguiu fazer o cadastro na Uber? Eu liguei lá e fiz o cadastro Mas você não constava a passagem? Não constava se fosse passagem? Não, porque eu não devo mais nada Não, mas consta a passagem, tem antecedente criminal Então eu fiz por telefone, tudo que eu tenho que fazer na 99 também Eu ia lá domingo Aí você só ligou pelo telefone e já era? Liguei, fui lá, cadastro Aí você conseguiu cadastrar? Mesmo com homicídio, com sete roubos Beleza Então, essa é a Uber Ela exclui policial militar Quando faz lá o serviço Né? Alegando aqui Um monte de história furada E o cara consegue fazer o cadastro na Uber aí, ó Com homicídio Com sete roubos E roubando um ferante A residência de um ferante Armado Então eu vou ficar online aqui Só pra vocês virem aí, ó Aqui tá tudo certinho a conta dele Tá ok? Então esse é o padrão da Uber aí ultimamente E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.